Era uma vez um funcionário do Banco do Brasil de uma pequena cidade do semiárido chamado Osmar. Osmar tinha uma grande família e se orgulhava de poder ajudá-la. Um primo distante sabia disso e do pobre Osmar abusava. Pedia grandes empréstimos, depois vinha com desculpas e nem sempre pagava. Osmar, estou doente. Osmar, roubaram meu rebanho. Tenha pena de mim, Osmar. Sou um pobre coitado. E Osmar tinha pena do coitado, pra quem tudo parecia dar errado. E ele acabava prorrogando os empréstimos efetuados pra ajudá-lo. Mas isso lhe causava um desassossego arretado, pois temia que não fossem pagos. Ainda pensando nesse problema, Osmar foi ao grande mercado. Pedia carne só pra comer, acompanhado de queijo com alho. Oh, meu pobre senhor, vejo que está preocupado. Deixa eu lhe contar uma história em troca de um pobre trocado. Pode me pagar depois, só se o conto for do seu agrado. Olhando agora, não adivinhas? Mas eu era afortunado, trabalhei em um banco brasileiro. Meus chefes me elogiavam, era respeitado pelos homens, pelas mulheres desejado. Quando um rico senhor visitou a minha agência, acompanhado de sua filha, me declarei na inocência. Mas não tive a prudência de investigar sua família e toda sua procedência. Assim que firmei o noivado, começou a procissão. Foi parente após parente, de com boca na mão. Querendo de mim vantagens pela minha posição. E o velho me atormentava, esquentava os meus ouvidos. Mas eu amava a sua filha e sentia os seus devorios. Mas meu caminho era incerto e meu sono intranquilo. Eu sabia do perigo e esperava o meu destino. Foi no dia quente e seco que chegou o meu castigo. Na forma de um auditor, o fiscal de hoje o vivo. Que veio da capital pra averiguar os prejuízos. Mas esse não foi o fim, o fim do meu tormento. Cheguei em casa e meu sogro piorou meu sofrimento. Arrumou um pretendente melhor pra minha noiva Que nem se despidiu direito Desonrado e sem família Acabei foi desse jeito Contando histórias tristes Pra quem porventura tiver tempo Com semblante aflito Osmar Deu uma boa quantia ao mendigo E correu dali até a casa de seu primo Dessa vez estava decidido Cobraria o que lhe era devido Eis que Osmar encontra o primo Vivendo fartamente Imagem bem diferente do drama que tinha ouvido Osmar retornou ao banco Com o dinheiro do primo na mão Pagou todos os empréstimos E encerrou a confusão Evitou a inadimplência E aliviou seu coração Osmar agradeceu a Deus Alegremente por ter usado o mendigo Pra lhe ensinar humildemente Em nenhuma hipótese Aceite descumprir as normas Em nome de laços de amizade Ou de parentesco Seja profissional Não confunda as relações pessoais Com os deveres do trabalho Amizade e respeito Não significam favorecimento Ou subserviência ao outro Ser ético é exercer o trabalho De forma isenta Ser ético é bom pra todos Essa foi a história de Osmar Mas ainda tem muita história pra se contar Se você tiver um tempinho Eu posso contar mais E aí E aí E aí E aí